Repórter do 2 às 10 pés foi ao hospital, não conseguia respirar. Pedro Ramos Bichardo esteve nas urgências do Hospital Distrital de Porto Alegre, na manhã deste domingo. 9 de abril. Sabem aquela Páscoa bonita com a família, de pessoas bem vestidas e comida com fartura? Ai, o ovo de chocolate? Eu não tive. Escreveu num Instastory. Posteriormente, o repórter do 2 às 10 pés, TVI, explicou o que se passou, para quem tem perguntado. Basicamente não conseguia respirar de manhã, estava a arder em febre e com tonturas. Tive de recorrer às urgências no Hospital de Porto Alegre. Resultado final, infecção respiratória e desidratação. Aproveito para agradecer a forma fantástica como fui tratado no Hospital Dr. José Maria Grande. Super anteciosos e com uma paciência de santo para um hipocondríaco como eu, que saiu de Nisa já a achar que não escapava desta. Agora é aproveitar para descansar, acrescentou. Tchau. 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 Tchau.